Caro passageiro, seja bem-vindo. Pedimos a sua atenção durante breves minutos para instruções de segurança e higiene dentro dos nossos autocarros. Os nossos motoristas têm informação contínua sobre os melhores procedimentos a terem durante a realização das viagens? Os nossos autocarros estão equipados com luzes individuais, ar-condicionado e cinto de segurança, que é sempre obrigatório. As bagagens deverão ser colocadas na bagageira exterior com a devida supervisão e apoio do nosso motorista. A bordo, apenas é permitida a entrada de pequenos volumes, que poderão ser acondicionados nas bagageiras superiores, por exemplo, documentos e objetos de valor, tais como computadores, telemóveis, máquinas fotográficas, entre outros, que serão da responsabilidade do passageiro. Antes de entrar no autocarro, desinfete as mãos com álcool ou gel desinfetante providenciado pela Riviera Tour. A entrada no autocarro deverá ser efetuada sempre que possível pela porta traseira do mesmo. Os primeiros a entrar terão que se sentar, ocupando os lugares mais afastados da porta e assim sucessivamente. Vai verificar que existem lugares assinalados. Nesses lugares é proibido se sentar. Sente-se nos lugares não assinalados. Na saída, pela mesma porta traseira, se possível, será o inverso, saindo primeiro os que estão mais perto da porta, por ordem e assim sucessivamente. O uso de máscara e luvas é obrigatório e da sua responsabilidade. Tome nota que é proibido comer, beber bebidas alcoólicas ou fumar dentro das nossas viaturas. Serão feitas paragens durante a viagem para esse propósito. Evite falar alto ou fazer barulho. Lembre-se que partilha o autocarro com outros passageiros e que poderá incomodar. Em caso de emergência, mantenha sempre a calma e siga as instruções do motorista. Neste caso, são usadas as duas portas e devem sair por ordem, mantendo sempre a calma. Não esquecer de que os nossos autocarros dispõem de extintores, saídas de emergência e kit de primeiros socorros. Por favor, respeite o nosso motorista e cumpra com as regras de segurança por ele, por nós e por si. No final de cada viagem, verifique se não deixa nada no autocarro, pois será feita uma desinfecção à viatura e todos os itens encontrados serão colocados no lixo. Informamos que somos um estabelecimento clean and safe, reconhecido pelo Turismo de Portugal. Este é o nosso trabalho, prestar os melhores serviços para garantir o reconhecimento e satisfação dos nossos clientes. E com a ajuda de todos, voltaremos à normalidade o mais rápido possível. A Riviera Tour deseja-lhe uma boa viagem. Obrigada por viajar connosco. Para estar a par das nossas ofertas e promoções, siga-nos através da nossa página do Facebook, Instagram e o nosso site oficial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.